Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, tem muito vídeo top, bagarai, e eu aposto que vocês não vão se arrepender. Então, dito isso, galera, a gente tá aqui mais uma vez com o Nerd Rodexinho, desta vez com Rap Rap. Rap, ó, o cara é bilingue, é o rap do Michael Myers do Halloween, né, que é o homem que nunca morre. Papiros da Batata, mais uma vez aqui nesta sexta-feira linda e maravilhosa, tá? Enfim, mano, lançou a braba e a gente vai reagir, beleza? Então não esquece, deixa muito like, se inscreve no canal, provavelmente eu tenho que mudar aqui. Sempre esqueço de mudar a tela, mas já estamos aqui, beleza? Enfim, bora lá. Iron Master, cê tá maluco? Deixa o like, gente. Caraca! Foczão! Carvalho! 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 Seja de mim Mata patinhos protegendo Halloween Cairei para ele Quanto a vida é de tiro Halloween Tentei fugir de mim Seu fim Ouvi a respiração Ele está vindo com a faca na mão Ele tem fugir de mim Porque mais uma vez É Halloween É isso, colega Essa batida Nossa, bateria É isso, colega Quanto a vida é de tiro Halloween Tentei fugir de mim Seu fim Ouvi a respiração Ele está vindo com a faca na mão Tentei fugir de mim Porque mais uma vez É Halloween Caralho, moleque Caralho, moleque Que incrível, gente Meu Deus do céu Inclusive Inclusive, mano Rap do Jeff The Killer Olha Vou reagir isso aqui, mano Caraca Enfim, gente Vamos lá Telinha cheia Musiquinha de suspense Primeiramente Lembrando Peraí Deu Melhorou, né? Ficou mais claro Primeiramente Lembrando Todo mundo Primeiro link Na descrição Vai ser o vídeo Original do Papeliz Então vai lá Dá aquela moral Fala que Rafa Nunes Reagiu ao videozinho dele E mete aquele hashtag Yameteco da Zai Segundamente Galera Que som foi esse? Mano Eu estou com uma cocheira Na minha perna Mas que som foi esse, moleque? Assim, ó Bateria A guitarrinha no fundo Assim, a bateria frenética E é o Halloween Caraca, mano Assim, ó A transição Incrível Incrível Ele conseguiu Transmitir aquela coisa Aprender Quem O Vocês entenderam, né? Aprender quem estava assistindo No caso, eu, né? Muitas vezes eu fiquei Curtindo a música Ao invés de comentar alguma coisa Aí eu estava ali É o Halloween Aquele E o caralho, mano É assim que a gente gosta Beatzinho também Que, né, mano Instrumental está incrível, mano Toda a equipe Do Papiros aí Do Tom, né? Está de parabéns Do fundo do coração Ficou incrível, tá, mano? Não é porque eu estou fazendo reage Que eu quero puxar 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 o saco de ninguém Porque, mano Se eu não gostar Realmente eu falo Se eu não gostaria de alguma coisa Mas nesse sentido Não sou tão fã Da franquia Halloween Mas eu gosto Assisti, inclusive O último vídeo O último filme Com o Mojão Mojão, te amo Mojão E foi incrível, mano Então Algumas cenas ali Remeteram Ele sempre volta O Halloween É Halloween, mano Incrível Incrível Só isso que eu tenho Que dizer pra vocês Não esqueçam De comentar O que vocês acharam Vocês já assistiram O Halloween Vocês gostam De filmes de terror Quem quer que ele faça O rap Do Fred Kruger, mano Eu já pensei Nossa Um, dois, três Ele vai pegar você Imagina que legal, mano Vai ser legal A batidinha ali Fazer um estilo rock também Rap Caraca, mano Me coisei o meu dedo aqui O rap Do Fred Kruger Eu quero o rap Do Fred Kruger, mano Papyrus Anota essa, mano Pelo menos Cita meu nome Se tu fizer Porque, né Referência aqui Brincadeira da parte Então era isso Não esquece, então Se inscreve no canal Tem mais de 1.600 vídeos Pra vocês assistirem Tem livezinha que eu faço Gameplay Aquele Ia meter com essa aí Que eu faço Enfim Aposto que vocês vão gostar, beleza? Então, gente Muito obrigado Valeu Falou E fui